Olá pessoal de casa, tá no ar Sabor a Bordo, o seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores aqui na sua TV Tribuna, no SBT. Se liga aí o que vai rolar no programa dessa semana. Hoje no Sabor a Bordo você vai aprender dicas especiais para manter a boa forma física. E ainda vai aprender a preparar receita de camarão dourado com arroz de muqueca. Então se liga aí que o Sabor a Bordo está começando e com certeza você não pode perder. Olá pessoal de casa, tá no ar Sabor a Bordo, seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores. Aqui na sua TV Tribuna, no SBT. E hoje no programa a pauta é os cuidados especiais para você manter a boa forma física. E aliás, tem que estar muito em pauta mesmo, aproveitando que o carnaval acabou agora e tem muita gente que ganhou uns quilinhos a mais. Se liga aí nessa matéria. Tchau! 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 Nutrição, alimentação e suplementação são fundamentais e precisam ser feitos com o cuidado de um especialista. A Vila Lutre é a melhor loja de suplementos e vitaminas do Espírito Santo e aqui você encontra uma equipe de profissionais capacitados para te orientar e proporcionar o melhor desempenho em seu treino. Você é um atleta profissional, mas também trabalha em uma empresa especializada nisso. Isso é muito bacana, pode ter uma referência lá no local com você, uma indicação melhor daquilo a ser utilizado. Isso, está sendo bem bacana, eu que já sou atleta há dois anos pela EFBB do Espírito Santo. Minha categoria é Mens Physique, uma categoria que leva uma dieta também bem grossa, uma dieta bem rigorosa mesmo de questão para eu subir no palco, ter minhas preparações. Inclusive a Vila Lutre também é uma loja que eu trabalho, que me patrocina. Sempre que nós estamos dispostos para receber todos os tipos de clientes, mesmo aqueles que não praticam o fisiculturismo, mas as pessoas que querem utilizar a suplementação nas suas dietas, que querem ter umas dicas de suplementação, pode passar lá na loja. Eu estou lá na loja a partir de 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Qual é dúvida, sugestões de suplementação, eu estou lá disposto a atender a todas. Aproveite a promoção de kits especiais para deixar você em sua melhor forma física. Não perca esta oportunidade e passe logo na Vila Lutre. Não perca esta oportunidade e passe logo aqui na Vila Lutre. O Patrick é coordenador aqui da Academia Wellness e conhece muito bem do ramo de atividade física, de cuidado com a saúde e em especial também com a suplementação, né Patrick? Isso, a suplementação vem crescendo muito nos últimos anos, muitas linhas novas de produtos esportivos, auxiliando os atletas, desde atletas de nível competitivo, de alto rendimento, até os praticantes de academia, que querem só melhorar a sua forma física, querem estar bem sempre com o corpo. É um auxílio muito importante. Pode ser utilizado não só como atleta como o Eduardo, como atleta de grande rendimento, né, um atleta profissional, como também praticando atividade física do dia a dia, né, para todas as idades e todos os pesos e etc. É claro, a suplementação nada mais é do que uma forma mais simples de você ter uma possibilidade de ter um alimento que às vezes você não consegue ter em determinados momentos. Por exemplo, um shake de proteína, você está no seu intervalo do seu horário de trabalho, não tem tempo para parar e se alimentar bem, você vai lá, toma um shake de proteína, tem uma equivalência, às vezes, uma dose de um shake a umas 200 gramas de carne, por exemplo, um peito de frango, né, de alto valor nutritivo e auxilia desde a alimentação até a alimentação voltada para quem quer melhorar a massa muscular ou perder gordura, enfim, tem várias possibilidades de usar os suplementos. Shopping Vila Velha, segundo piso, telefone 3533-2149. Na loja você ainda tem um desconto especial para universitários. Aproveite! E o programa vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta com a receita de camarão dourado. Olha só que delícia está vindo por aí! É só um minutinho e já estamos de volta! Você que acompanha o programa Sabor a Bola sabe que todo mês tem um super sorteio da loja Copa e Cozinha aqui comigo. Eu estou com o Orlando para falar desse prêmio bacana que a gente vai sortear para você esse mês. Pois é, Alessandro, um lindo conjunto de panelas da Brinox, cinco peças, modelo Chile que pode ser utilizado no fogão a gás, elétrico e vitrocerâmico, Alessandro. Além de ter esse design bacana, essa cor bem legal, que com certeza vai incrementar ainda mais a cozinha de você aí que está acompanhando o programa Sabor a Bola e quer participar, né, Orlando? Sim, com certeza! Além do mais, essa panela tem uma saída com vapor, com cabo baquelite e é excelente! E para participar é só você mandar um e-mail para saborabordo.com.br dizendo que você quer participar da promoção da loja Copa e Cozinha, que tem muito mais outras peças super interessantes para a sua cozinha. É só passar aqui na Vila Rubim e conhecer tudo de bom. Passa na Copa e Cozinha, eu aguardo por você! Um mix diversificado e de total qualidade. Serviço técnico à sua exposição. Aperfeiçoamento profissional, atendimento e serviços de qualidade, tudo isso é o que você recebe ao ser um cliente da Disque Pan. Procure um de nossos revendedores de varejo perto de você. Disque Pan, distribuindo soluções para seu negócio. Venha conhecer a nova loja Copa e Cozinha na Vila Rubim. Utensílios e equipamentos para a sua cozinha profissional ficar mais completa e funcional. A variedade que você já conhece tem um novo espaço, amplo e perfeito para atender as suas necessidades. São dois andares repletos dos melhores produtos do mercado. Copa e Cozinha, cozinhas profissionais. Rua Pedro Nolasco, 78 Vila Rubim. Contamos com estacionamento próprio para sua maior comodidade. Curta a Copa e Cozinha no Facebook e participe de nossas promoções. da plantação até a mesa, nós que colhem um a um, preservando a pureza e da cor a sua comida. Prêmio é de teres, mais sabor em sua vida. Prêmio é de teres, mais sabor em sua vida. Venha conhecer a nova loja Copa e Cozinha na Vila Rubim. Utensílios e equipamentos para a sua cozinha profissional ficar mais completa e funcional. A variedade que você já conhece tem um novo espaço, amplo e perfeito para atender as suas necessidades. São dois andares repletos dos melhores produtos do mercado. Copa e Cozinha, cozinhas profissionais. Rua Pedro Nolasco, 78 Vila Rubim. Contamos com estacionamento próprio para sua maior comodidade. Curta a Copa e Cozinha no Facebook e participe de nossas promoções. Saúra Bó está de volta e agora você vai acompanhar o preparo da receita do camarão dourado com arroz de moqueca. Bom, anote aí os ingredientes. E para esta receita você vai utilizar 200 gramas de camarão, meio maço de coentro, 2 dentes de alho picado, 3 cebolas picadas, 300 gramas de tomate cereja maduro, 200 gramas de arroz branco, 100 gramas de fetutini, 1 limão, 1 colher de sopa de colorau premier, 70 ml de azeite de oliva extra virgem galo. Anotados os ingredientes, vamos iniciar a receita. Eu já tenho aqui o camarão, na verdade um super camarão para preparar essa receita. Você pode preparar com camarão menor. Isso aqui foi um presente bacana que eu recebi do pessoal ali do mercado de peixe da Vila Rubim. Eu vou descascar o camarão, preservando o rapinho e a cabeça. Tiro a casca do camarão, vou fazer a mesma coisa com os outros camarões. Realmente um camarão enorme, muito bonito. Eu vou limpar o camarão na água corrente. Faço um corte na parte de cima do camarão. Retiro as vísceras. Uma limpeza na cabeça do camarão, sem pressionar demais, para não soltar da casca. E aí E aí E aí E aí E aí Camarões limpos eu vou temperar com sal, azeite e vou reservar. Um toque de azeite e vou deixar o camarão apurando os sabores. Feito isso eu vou cozinhar a massa. Já tenho aqui a água fervendo. Vou adicionar a massa, uma pitadinha de sal na água. E vou utilizar para essa receita três cebolas picadas. Vou cortar a cebola. Vou picar para tamanho bem pequenininho. Você pode até processar essa cebola também. Música A massa, eu acho que já está cozida. Vamos retirar. Já chegou no ponto. Vou colocar um pouquinho de azeite só para não agarrar. Com a panela já aquecida, vou adicionar um pouquinho de azeite. E vou refogar a cebola. A cebola sendo refogada no azeite, eu vou aproveitar e vou refogar também os talinhos do coentro. E refogo junto da cebola os talinhos do coentro. Já vou dando um sabor tradicional da nossa murqueca capixaba no preparo dessa receita. Refogo bem a cebola. Terminar de picar o coentro aqui, mas vou utilizar só no final da receita. E vou adicionar ainda o tomate picado. Estou utilizando aqui o tomate cereja. Tem um sabor um pouco mais adocicado, menos ácido. E bem maduro para o preparo dessa receita. Com o tomate picado, vou adicionar o alho. Vou refogar o alho junto da cebola e dos talinhos de coentro. Adicione então um pouquinho de colorau. Que vai dar a cor tradicional do nosso preparo da murqueca. No nosso caso, o nosso arroz de murqueca. Acrescento então o tomate. Você deixa refogar um pouquinho o tomate e a cebola. Quando ele começar a derreter, eu vou adicionar um pouquinho de água fervendo. Para a gente ter um pouquinho mais de caldo. Porque afinal de contas nós vamos preparar o arroz nesse caldo de murqueca. O aroma já dá para sentir aqui no estúdio. Aquele cheiro gostoso de murqueca. E a gente vai deixar dissolver bem esse tomate. Para a gente depois adicionar o arroz. Adiciono agora o sal. O tomate já deu uma derretida boa. E agora o arroz que já foi lavado e escorrer. O arroz vai ser cozido nesse caldo de murqueca. Vai ter esse sabor marcante da murqueca capixaba. E vou cobrir com água quente. Até nivelar. Agora eu vou envolver o camarão com essa massa. E vou fritar por imersão. O camarão já foi temperado. Chegou no ponto, já posso retirar e escorrer o óleo. O arroz já está cozido. Vou adicionar um pouquinho de coentro. Com o arroz pronto a gente já pode montar o prato. E vou decorar com o azeite de coentro. Bom, ficou pronta a receita do camarão dourado com arroz de muqueca. Uma receita realmente muito bonita, super saborosa. Vale a pena você experimentar. Lembrando que você deve participar das promoções do programa enviando e-mail para saboraborda.com.br Participe da super promoção da Copa e Cozinha do Mês. Quem sabe você pode ser um feliz ganhador desse sorteio. Bom, e se ficou em dúvida na receita, entra no site www.redetribuna.com.br É isso aí. Um grande abraço. Semana que vem tem muito mais Sabor a Borda. E eu te lembro que Sabor a Borda é toda quarta-feira às 11 da manhã e sábado às 10 da manhã que você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Tribuna do SBT. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho